Música Pessoal do canal do avião Olha só pessoal, mais um que eu captei aqui pra vocês, olha só Que imagem legal Quando eu chegar a minha câmera nova, pessoal Eu vou gravar daqui até lá dentro do painel do piloto Painel da cabine lá Por enquanto a gente tá com essa câmera aqui, toda limitada Mas mesmo assim Não limita o nosso desejo de mostrar alguma coisa legal pra vocês Alguma coisa diferente pra vocês, beleza? Então Segue as imagens aí Não são as melhores ainda, mas vai ser Por enquanto É o que nós estamos oferecendo aqui no canal do avião na simplicidade, beleza pessoal? Mas vai ficar top ainda, vai ficar top Vai servir de referência aí O canal do avião ainda vai ser falado por aí, pessoal vai conhecer os trabalhos do aeroporto de Sorocaba através desse canal aqui Se Deus quiser, vamos nos esforçar pra isso Fim do ano aqui tem uma bica nova E vamos ver se a gente consegue aí um recurso legal pra gente dar um zoom aí nessa pista também Vamos acrescentando aí Essas imagens, é claro que não vai captar Porque é do outro lado, né? Porque os nossos vídeos nós vamos estar continuando Na nossa gravação, beleza pessoal? Então vou ficar por aqui Tá ficando longe as imagens aí e longo vídeo também Abraço pessoal, até a próxima, valeu! Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.